é simplesmente o cara fingindo seu David Guetta que foi incrível, você não tem ideia a galera postava, no Instagram na época as pessoas postavam eu e o David Guetta o shopping parou, nossa, os seguranças do shopping acreditaram, os caras pararam, o shopping cara, você não tem ideia, foi muito louco, o shopping foi muito condicional inclusive se fosse real, eles teriam sido excelentes, eu falava até em inglês pessoal David, we love you we can't eat something now, you know, right now a lot of people too é o David Guetta ali? é, não, você tira a dêve de mim não é ele mesmo? é, ele sabia eu não sei se o Heitor fala em inglês ou coisa e tal, mas no vídeo dava pra dele claro, ele sabia ele veio tentando ali, com uma empresa parada e uma coisa incerta, a galera começou a seguir vocês mas uma hora deu um pânico em geral, cara e por alguns momentos parecia que a gente perdeu o controle da questão não faça isso em casa, cuidado, sabe? porque ele tava de peruca, né? se alguém puxa, a gente tava num castelo de carta muito sensível ali se alguém vem e puxa a peruca do Heitor, acabou ele ia sair correndo não era briga ele ia sair correndo não aconteceu isso, mas eu falei, cara, olha isso, cara, é um sopro cada um por si, cara o pessoal da segurança fez um corredor pra gente e a gente tirando foto, chorando 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 com a criança, com os caras não, que ele viu foi muito bom e a gente, o mais massa foi que a gente tava no show de graça let's go let's go for concert let's enjoy the night let's go let's go e eu lembro desse dia que ele estava presente foi um grande show mas o David Guetta veio no Berland e eles fizeram a vocês fizeram a e a gente fingiu que ele foi no shopping é, cara eles pegaram eles pegaram o Weipor, velho que é um ator meu filho, cara ele é um ator